Estou aqui pelo canal 16 e hoje eu visito a Interviva Clínicas. Eu recebo aqui a fisioterapeuta Ana Paula que vai conversar com a gente, até porque a TV7 tem se mostrado muito atuante na questão da saúde, na questão dos benefícios do qual a medicina pode trazer. E a gente sabe que a fisioterapeuta é uma grande aliada da saúde, até porque as pessoas sentem dores, o dia a dia de todo mundo é sempre bastante ocupado, estressante, e a fisioterapia cada vez mais se mostra uma auxiliadora nesse sentido. Primeiramente Ana Paula, eu quero agradecer aqui a sua presença, nós já conversamos em outra ocasião, mas hoje nós especificamente falaremos de um assunto muito bacana, que é em relação às palmilhas. Correto Fernando, é um prazer ter vocês aqui. Eu gostaria de divulgar um pouquinho do meu trabalho, não é muita gente que conhece, é um trabalho novo que está surgindo, mas é muito interessante. As pessoas estão buscando mais qualidade de vida, elas estão buscando se cuidar mais, e isso é interessante. Então a palmilha vem para ajudar nesse processo. Bom, eu mesmo comentando em relação aos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, quando eu procurei por vocês, eu disse que eu tinha um certo desequilíbrio de corpo, uma questão de uma perna um pouco menor que a outra, isso é uma coisa muito comum, as pessoas às vezes vivem uma vida inteira, 40, 50 anos, um desconforto, uma dor lombar, uma dor cervical, então eu acho que é bacana que a gente possa discorrer sobre esse assunto, para dizer que a pessoa que está sentindo dor lá em casa, ela visitando vocês, fazendo um exame bem detalhado, específico, ela pode ter esse recurso e sanar totalmente o seu problema com as dores. Isso, a indicação da palmilha postural, ela vem de encontro também com a diferença de membros, então uma diferença de comprimento das pernas, a palmilha ela pode ajudar, associada logicamente a outros tratamentos, e a palmilha ela também está indicada para pés planos, para problemas de joelho, problemas de coluna, então uma alteração, um desvio da coluna, as famosas escolioses, lordoses, mesmo as lombalgias, as cifoses, então o trabalho é através do pé, mas ele trabalha globalmente, ele não visa só o pé, muitas vezes a alteração na coluna é originária da boca ou do olho, mas o tratamento pode ser feito também através dos pés, não exclusivamente, ele pode também procurar um ortodontista, que é quem trabalha o posicionamento dos olhos, trabalha as musculaturas dos olhos, mas também pode procurar um ortodontista, que também vai estar auxiliando, e a palmilha é um outro meio de tratamento. Olha só, você que está me acompanhando pelo 16, quantas coisas legais a fisioterapia pode oferecer para você? Ana Paula, e se tratando dessa questão da palmilha, como é que é esse exame, qual o tempo que a pessoa geralmente vai levar para poder vir aqui e fazer uma avaliação bacana e você confeccionar essa palmilha para que a pessoa tenha esse auxílio rápido? O tratamento, ele inicia primeiramente com uma avaliação, onde é feito todo um exame físico, uma anamnese, então a gente colhe um pouquinho a história do paciente, alguns dados são interessantes para correlacionar com o problema apresentado, então às vezes até sugerir que ele tenha outras intervenções. Eu também tenho a baropodometria, que é uma plataforma que avalia a pressão e a forma que a pessoa pisa, então quando ela anda, como que é a pisada, e mesmo parada, como está o equilíbrio, como ela distribui o peso sobre os pés. E no final, se tem indicação, eu faço uma proposta de uma palmilha, e o paciente retorna normalmente na próxima semana para vir pegar a palmilha, onde a gente testa e vê se alinhou, se está correta, e o paciente já inicia o uso. E ele continua com retornos periódicos, para a gente continuar evoluindo. A palmilha não é estática, muitas vezes eu tenho que fazer alterações nessa palmilha. Conforme o organismo vai recebendo a informação, porque o nosso pé, ele é muito sensível a qualquer informação. A hora que eu dou uma informação, o organismo reage. Então, reequilibra as cadeias musculares, e o paciente já vai alterando a sua postura. Logicamente, associado aos trabalhos dos osteopatas, da RPG, pilates, iso-stretch, e assim por diante. Então, o trabalho da palmilha associado às outras técnicas é muito interessante. Ana Paula, a gente falou aqui, principalmente em relação à palmilha, e eu gostaria de abrir o espaço para que você também falasse sobre a estrutura da Interviva Clínicas, que está bem localizada aqui ao lado do hospital de base. E não só a questão da palmilha, eu particularmente fiquei sabendo que vocês atuam em outras áreas também. Então, eu abro o espaço e deixo você à vontade para divulgar. Obrigada. Então, a Interviva Clínicas, ela veio para oferecer um tratamento diferenciado. Então, eu trabalho com a podoposturologia, que essas são as palmilhas posturais, onde eu faço esse exame, confecciono a palmilha, e continuo acompanhando o paciente. Tem mais duas profissionais, duas fisioterapeutas, que trabalham com a técnica TerraSuite, voltada para pacientes com sequelas neurológicas. Então, é um tratamento de fisioterapia intensiva. Então, é um tratamento de fisioterapia intensiva.